Oi pessoal, eu sou a Antonieta Marroni, eu estou aqui hoje na cidade de Greve de Chianti, uma cidade turística. Fica a 17 quilômetros de Firenze e é uma cidade muito conhecida pelos vinhos, muito famosa. Vários turistas vêm aqui a essa época para degustar, tem o Museu do Vinho, é onde você pode degustar diversos tipos de vinho, sempre do tipo Chianti. E também famoso pelos restaurantes que te permitem degustar, vinhos também, salanos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!